Muito bem, turma, olá a todos. Bem-vindos à nossa quarta aula do CR de História do Brasil. E hoje seguimos a nossa discussão sobre a administração, a sociedade, agora incluindo também a economia, coloniais. Portanto, ainda no tempo das monarquias e no período colonial. Então, evidentemente. O movimento geral que vínhamos descrevendo até agora é um movimento segundo o qual, conforme já dissemos de fato, a empresa colonial começa tendo uma tônica descentralizada. Portanto, num primeiro momento, a coroa não assume o ônus da empresa ou do empreendimento colonial. Isso se modifica basicamente a partir, como vimos também, de meados do século 16, quando dada uma conjunção de fatores. Esses fatores são o fracasso bastante expressivo da experiência das capitanias hereditárias, com as suas devidas exceções já apontadas. E essas exceções têm a ver, naturalmente, com aquelas capitanias que alcançaram algum dinamismo econômico devido, sobretudo, ao açúcar, à cana. Pernambuco e São Vicente falando altíssimo nesse sentido, mas não só. Ilhéus, Bahia, e notadamente pensando em outros produtos primários, notadamente folhas de tabaco, por exemplo, embora numa expressão muito menor do que efetivamente a cana-de-açúcar. Portanto, o primeiro grande fator é esse. Há um fracasso econômico da empresa colonial e, por outro lado, estamos vivendo um tempo global histórico em que há uma franca contestação, a bipolaridade ibérica. Portanto, no fundo, exprimido de baixo para cima devido ao fracasso da empresa colonial, tendo em vista o fracasso das capitanias hereditárias, é claro que é um fracasso relativo, e, por outro lado, exprimido por cima devido à conjuntura global que acabamos de descrever, aí sim a colônia, ou a coroa, melhor dito, perdão, assume o ônus da colonização, levando para a colônia instituições metropolitanas com vistas a perfazer a tríade fundamental, da qual falamos também, do período colonial, ou seja, ocupar, explorar e defender. Isso dito, a partir do momento em que caminhamos rumo ao século XVII, esse processo que significou assumir o ônus da empresa colonial, levou a uma certa dinamização da colônia. Portanto, no fundo, o que eu quero dizer com isso é que, quando a coroa assume, de fato, o ônus da colonização, a empresa colonial ganha fôlego, e não por acaso, é a partir desse momento que o florescer econômico do Brasil se dá, efetivamente. Ainda não de forma tão expressiva como se deu na primeira metade do século XVIII, isso tem a ver com o ouro, mas já nesse início do século XVII, há, sim, claramente, focos mais expressivos e mais arregimentados, mais centralizados na sua administração pela coroa, focos mais expressivos de ganho comercial, na lógica mercantilista da época, para a coroa. O exemplo do Nordeste atual, evidentemente, o Nordeste Azulcareiro, é absolutamente emblemático nesse sentido. Não por acaso, os holandeses, os capitais batavos, se voltaram, como já descrevemos também, para a conquista efetiva desse território. Novo sucesso, no fundo, e pensando aqui no longo prazo, novo sucesso para a coroa portuguesa, porque consegue rechaçar essas empreitadas estrangeiras. A francesa, sem dúvida alguma, tanto em meados do século XVI, como no início do século XVII, como abatava também, evidentemente, no que diz respeito a Salvador, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, a Pernambuco. Portanto, feito esse reapanhado, se vocês quiserem, perdão, geral sobre o que já discutimos, o que me interessa a partir de agora é aprofundarmos a lógica da formação econômica do Brasil. E há aqui um debate historiográfico fundamental a se fazer, ele importa para o nosso concurso. Começamos, portanto, para falar desse processo de interiorização da colônia, e reparem que o termo aqui não é fortuito, ele não é gratuito, isso significa que à medida que avançamos no século XVII, no século XVIII, então nem se fala, há um processo de efetiva interiorização da colônia, ou seja, demográfica, política, administrativa também, mas economicamente, sobretudo, a população colonial, e aqui, sem dúvida alguma, estamos falando de colonizadores, colônias e colonizados, conforme dissemos também, avançam em direção ao interior do continente, ao interior do Brasil. Claro que esse avanço não se dá até as fronteiras atuais do Brasil com os nossos vizinhos da América do Sul, notadamente, no que diz respeito aos Andes, ainda não, processo lento, sem dúvida alguma, tendo em vista a escassez, ou melhor, a dificuldade no que diz respeito à integração física da época, razões óbvias. Mas o fato é que há esse processo, já a partir do início do século XVII, de forma tímida ainda, mas há um processo de interiorização da colônia. E essa expressão é uma expressão que eu tomo emprestada, na verdade, como veremos mais à frente também, da Maria Odila Leite Dias, que fala, para um período posterior, de uma interiorização, não da colônia, perdão, mas uma interiorização da metrópole. Ela usa exatamente essa expressão para caracterizar o processo de transmigração da coroa portuguesa para o Brasil muito mais à frente, em 1808, contexto das guerras napoleônicas. Chegaremos a esse episódio sem de ouvidas alguma. Agora, a ideia de interiorizar a metrópole, que significa, no fundo, transmigrar de forma cada vez mais expressiva as instituições metropolitanas para o Brasil, e no caso, a corte como um todo, é a transmigração da coroa. Mas me interessa essa ideia de interiorização para perceber o que está acontecendo aqui, nesse momento, século XVII, não no que diz respeito às relações entre colônia e metrópole, mas no que diz respeito ao seio da própria colônia. Ou seja, há um processo de interiorização da colônia que tem a ver, sem dúvida alguma, com o espraiamento da ocupação econômica desse território colonial. E aí sim, entramos num debate historiográfico acerca da formação econômica do Brasil. Começando com uma posição historiográfica que teve imensa expressão até o final do século XX, poderíamos dizer, até 1970, 1980, sem dúvida alguma. A principal, perdão, voz econômica, enfim, no que diz respeito à história econômica do período colonial, era o Roberto Simonsen, que tem no seu livro sobre a formação econômica do Brasil, tem uma teoria específica, que é a teoria velha e já superada, diga-se de passagem, dos ciclos econômicos. Basicamente, o Simonsen descreve quatro grandes ciclos econômicos para caracterizar a formação econômica do Brasil. Eu falei até a década de 70, 80, poderíamos dizer até a década de 60 também, porque é quando ganha imenso fôlego a análise de outro personagem fundamental na história econômica do Brasil, que é o Celso Furtado, o Caio Prazo Júnior também, e chegaremos a eles mais à frente. Em todos os casos, o que diz o Simonsen é que há efetivamente quatro ciclos econômicos fundamentais que marcam e demarcam a formação econômica do Brasil. O primeiro ciclo é um ciclo extenso, que dura basicamente do século XVI, de 1500 a 1600. É um período caracterizado por extrativismo vegetal, fundado, portanto, na exploração do pau-Brasil. É um tipo de extrativismo vegetal ancorado localmente no litoral, isso é absolutamente fundamental também. E a mão de obra empregada para tanto é, sobretudo, uma mão de obra indígena. Portanto, aqui estamos falando de quais terras, de qual produto, de quais terras, perdão, de quais produtos, no fundo, mas há um central, é o pau-Brasil, e ainda o tipo de mão de obra empregada para tanto. E é, no fundo, a metodologia que o Simonsen usa para descrever o conjunto dos seus ciclos econômicos. Portanto, guardem muito bem em mente essa dinâmica metodológica do Simonsen. No fundo, é um mecanismo para memorizar o que caracteriza cada um desses ciclos econômicos. O segundo ciclo é um ciclo mais extenso ainda, basicamente final do século XVI, ou pelo menos segunda metade do século XVI até 1700. Um período caracterizado, como vocês bem podem imaginar, pela atividade agrícola, agora fundada, não por acaso, na exploração do açúcar, da cana-de-açúcar. Também um ciclo localmente circunscrito ao litoral, mais uma vez, diz um Simonsen, agora muda o tipo de mão de obra, melhor dito, empregado para esse fim econômico. Aqui temos uma combinação entre o uso da mão de obra africana cativa, por um lado, e por outro lado, indígena também, mas agora escravizada igualmente. Portanto, o que predomina é a mão de obra cativa, a mão de obra escrava, fosse indígena ou africana, tendo aí a mão de obra africana escravizada, tendo ela ganhado um salto expressivo no que diz respeito a ser, a se transformar progressivamente na principal mão de obra empregada na exploração açucareira. À medida que avançamos para o século XVIII, o predomínio é notável, tanto é que as embarcações negreiras se avolumam constantemente ao longo do século XVII, no século XVIII nem se fala, se avolumam, portanto, imensamente essas embarcações negreiras que atracam os principais portos brasileiros. Leia-se aí, Salvador, Rio de Janeiro mais à frente, aí eu digo mais à frente quando penso no ciclo do ouro, ou melhor tudo, porque penso no ciclo do ouro, que se inicia, como veremos também mais à frente, por volta de 1680, aí o Rio de Janeiro, o porto do Rio de Janeiro passa a ter uma centralidade econômica basilar para o Brasil, porque é o lugar de escoamento da produção justamente aurífera de ouro das Minas Gerais, mas o fato é que, bom, até lá Salvador, o porto de Salvador tem imensa expressividade, o de Recife também, mas estamos numa tríade, né, segundo a qual, enfim, essas embarcações negreiras atracam sobretudo nesses três portos. Salvador e Rio de Janeiro tendo expressivo destaque nesse ciclo longo, portanto, né, que vai do século 16 até o início do século 18. Terceiro ciclo econômico do Simonsen é aquele que vai, então, de 1680 até 1750, e aqui vocês já sabem de qual ciclo estamos falando, é o ciclo do extrativismo mineral, agora, e não mais vegetal, fundado evidentemente na exploração aurífera, né, ouro e diamante, no fundo. Isso se dá numa região também específica, né, as Minas Gerais, no plural, como se dizia então, são os atuais estados, evidentemente, de Minas Gerais, mas não só, de Goiás, Mato Grosso e parte do Mato Grosso do Sul também, inclusive parte do atual estado de São Paulo, especificamente no que diz respeito à sua fronteira ocidental, Mato Grosso do Sul e companhia, portanto, né, um período muito expressivo no que diz respeito ao enriquecimento da coroa portuguesa, tendo em vista a lógica mercantilista, que se dava, então, nada melhor do que descobrir, efetivamente, fontes auríferas, quando a base do pensamento econômico é o mercantilismo, é um mecanismo de, portanto, extração de riqueza numa lógica fechada, protecionista, e, portanto, né, uma lógica em que a balança comercial sempre deveria ser superavitária, encontrar ouro, sem dúvida alguma, funciona muito bem nesse sentido, ou seja, no sentido de ter uma balança comercial superavitária e de enriquecer, né, protegendo, enriquecer o império, protegendo-o de eventuais investidas estrangeiras, inclusive comerciais, não exclusivamente militares. Portanto, o terceiro ciclo é esse, e o quarto ciclo, finalmente, esse já escapando ao período colonial, é claro, é o ciclo do café, segundo o Simonsen, que vai basicamente de 1830 até dizer-lhe, em 1950, portanto, reparem que o café tem imensa expressividade até meados do século XX na economia brasileira. até o JK, de fato, até o governo do JK, do Juscelino Kubitschek, o café desponta ainda como um dos principais produtos na pauta de exportações do Brasil, coisa que mudou atualmente, como vocês muito bem sabem. Mas o fato é que é um ciclo longo esse do ciclo do café, portanto, localizado inicialmente no Rio de Janeiro, especificamente no que diz respeito ao vale do Rio Paraíba do Sul, que é um vale que se estende desde o norte fluminense até São Paulo, até um pouco além da fronteira entre São Paulo e Rio de Janeiro, atuais estados, indo até Taubaté, notadamente, tudo isso faz parte do vale do Rio Paraíba do Sul, também conhecido, no fundo, como uma bacia, porque no fundo é, mais do que um vale, é uma bacia do Paraíba do Sul, a ideia de bacia mais completa que a ideia de vale, porque o vale é localmente mais restrito, é apenas o vale. A bacia toma em conta os outros rios que estão justamente nesse complexo hídrico relativo ao Rio Paraíba do Sul. Portanto, esse ciclo do café se inicia no vale, ou melhor, na bacia do Rio Paraíba do Sul, se espraia em seguida para o oeste paulista, como se dizia então, mas muita atenção aqui, o oeste paulista de então não corresponde ao oeste físico do atual estado de São Paulo, esse oeste paulista basicamente é Campinas para cima e não, ou melhor, Campinas para o norte do atual estado de São Paulo e não Campinas para o que seria o ocidente do atual estado de São Paulo, muita atenção a isso, portanto, São Paulo de Campinas, Rio Claro, até chegar, passando por São Carlos, até chegar a Araraquara, esse é o movimento do café que se dá a partir de 1870 basicamente, em seguida um espraiamento mais para o ocidente, aí sim, do atual estado de São Paulo e a economia cafeeira basicamente encontra o seu limite no que diz respeito à fronteira agrícola do café nesse percurso regional. É claro que devemos incluir aí também a zona da Mata Mineira, o sul de Minas Gerais, que também foi muito expressivo, sobretudo no primeiro momento da expansão cafeeira, que é aquele que diz respeito ao vale ou à bacia do rio Paraíba do Sul. Fora isso, uma exploração cafeeira que se deu mediante, como vocês muito bem sabem também, nem mão de obra africana escrava, mas não só, aí devemos incluir a mão de obra livre, pensando sobretudo na imigração que se deu no Oeste Paulista de então, tal como entendido naquela época, e aqui são imigrantes italianos, em menor medida da Alemanha, mais à frente a imigração japonesa, passaremos por isso também, portanto há nesse ciclo, segundo o Simonsen, corretamente, o uso de mão de obra cativa, e após a abolição da escravidão, evidentemente, 13 de maio de 1888, aí sim a mão de obra livre ganha imenso destaque, por razões óbvias, nesse processo. Sem perder de vista que o uso da mão de obra livre na exploração cafeeira não começa com a abolição, um processo de transição que se dá paulatinamente e começa antes da própria abolição. Já a partir de 1870, os cafeicultores, a partir de Campinas, notadamente, mas não só, os cafeicultores do Oeste Paulista insistem imensamente na necessidade de começar a pautar a transição para a mão de obra livre, portanto insistindo muito na necessidade de trazer imigrantes europeus, e europeus, sobretudo, porque havia, claramente, naquele então, a ideia de branqueamento da população e purificação da raça brasileira. E aqui os europeus vinham melhor a calhar do que outras populações, do que outras etnias, para não dizer raças, como notadamente a chinesa ou, eventualmente, a indiana. Houve projetos, na década de 1870, para importar culis, como se diziam, então, os culis eram, justamente, ou chineses ou indianos. Os dois entram na categoria de culis. Houve tentativas, nesse sentido, rechaçadas, em boa medida, do ponto de vista racial e ideológico. E rechaçadas porque havia, sem dúvida alguma, imenso interesse, no que diz respeito, a levar adiante uma política de branqueamento da população. Essas são cenas de próximos capítulos também. Em todos os casos, um ciclo esse, marcado pela mão de obra escrava e livre, sem forçosamente sermos muito rígidos, no que diz respeito à passagem do uso da mão de obra, melhor dito, a passagem da mão de obra cativa para a mão de obra livre, que acabamos de descrever. Não podemos encarar a história do país de forma estritamente jurídica. Bom, depois da Lei Aure, então, começa o uso da mão de obra livre. As coisas não se dão dessa forma. Na história são muito mais complexas. Em todos os casos, quatro ciclos definidos de forma relativamente rígida. E essa foi uma das principais críticas da historiografia posterior, aqui da década de 1980, 1990, sobretudo, uma historiografia ligada a personagens como João Fragoso, que criticam duramente a lógica do ciclo econômico, porque, no fundo, diz essa historiografia, a formação econômica do Brasil não se dá numa lógica de ciclos, porque a ideia de ciclo carrega, efetivamente, e justamente, a ideia de um início, de um apogeu, de um fastígio e de um declínio, como se houvesse, efetivamente, uma lógica circular no advento de determinados produtos econômicos no espaço colonial e, depois, no Brasil, independente. Não funciona essa lógica de ciclos. Basta pensar no açúcar, por exemplo. Claro que o açúcar tem o seu momento de fastígio, tem o seu momento de declínio, mas volta a ter um momento de crescimento posterior. Portanto, estamos muito mais numa lógica não cíclica fechada, mas numa lógica de, se vocês quiserem, de ondas, ou uma lógica muito mais de curvas ao longo do tempo do que ciclos perfeitamente bem fechados. O único período, segundo essa historiografia, que é aquela apadrinhada pela banca, essa da década de 80 e de 90 do século XX, o único ciclo que realmente poderia ser entendido efetivamente como ciclo é o do ouro. É por razões óbvias. O ouro se acaba, se esgota. E aqui, sim, estamos numa tônica de ciclo. O açúcar, não. Tanto é que, até hoje, o Estado de São Paulo, por exemplo, é um dos principais, para não dizer o mais expressivo, o Estado produtor de açúcar do Brasil atualmente. São Paulo produz absolutamente tudo. De açúcar, a laranja, a avião e assim por diante. Portanto, o único momento para o qual se valeria mais a ideia de ciclo econômico é aquele do ouro. Fora isso, não. Não estamos numa tônica de ciclo. A primeira crítica que faz essa nova historiografia é a teoria dos ciclos econômicos do Simonsen. Segunda crítica, e essa é a mais importante, isso aqui é perfeitamente bem apadrinhado pela banca, portanto, atenção, é uma crítica que diz respeito à coexistência de culturas produtivas. Essa nova historiografia não nega a predominância de determinado produto em determinado tempo. Agora, essa nova historiografia faz questão também de salientar a coexistência de outras culturas produtivas a essa ou a esse produto principal que teve preponderância ou predominância em determinado período. Portanto, essa nova historiografia esteve muito interessada em discutir a complementariedade da estrutura produtiva no período colonial, que é o que me interessa aqui, e uma complementariedade que ratifica e salienta a existência de um mercado interno consumidor. Terceira crítica fundamental. Na lógica dos ciclos econômicos do Simonsen, temos uma dinâmica segundo a qual há produções predominantes em determinados espaços e em determinados períodos, mas o argumento subjacente a todos esses ciclos é o argumento agroexportador. Ou seja, é o argumento segundo o qual o que se produz internamente é voltado forçosamente para fora. Para o Brasil, o açúcar, o ouro, e para fora, para fora do Brasil efetivamente. E mais à frente também o café. Portanto, nessa lógica do Simonsen, o que há implicitamente é um entendimento segundo o qual a nossa formação econômica se deu voltada, ou voltando o espaço econômico colonial para fora. Essa nova historiografia nega. Nananina, não. Dizem que sim, há esse efeito, é inegável, mas ao mesmo tempo não podemos negar a real existência de um mercado interno consumidor. Mais expressivo, a depender do momento, mas mais expressivo em termos econômicos do que a própria produção voltada para fora, do que a própria agroexportação. Essa nova historiografia, evidentemente, salienta a dificuldade em quantificar o consumo interno, não a base estatística para tanto no que diz respeito às fontes primárias, aos documentos da época, mas justamente atendendo à complementariedade no que diz respeito às culturas produtivas, se salienta a existência real de um mercado interno consumidor dinâmico. E mais do que isso, um mercado interno consumidor que, devido ao seu dinamismo, produz efetivamente a possibilidade de interiorizar a colônia. Ou seja, se não houvesse existido esse mercado interno consumidor, muito possivelmente não teria ocorrido a interiorização da colônia. Inclusive, um dos ciclos fundamentais, o ciclo aurífero, quiçá não teria se produzido. Claro que estamos numa lógica aqui de avaliação contrafatual, ou história hipotética, isso não interessa ao historiador. O que interessa ao historiador é o que aconteceu e não o que poderia ter acontecido se, hipótese. Não é essa a lógica, mas o ponto essencial é que estamos aqui numa dinâmica de salientar a real existência de um mercado interno consumidor dinâmico. E que, inclusive, é um mercado interno consumidor que dá vulto econômico à principal cultura produtiva voltada para fora, para exportação. O Jorge Caldeira, outra vez num livro recente, chamado Na História da Riqueza do Brasil, já falamos dele, é muito taxativo, ou pelo menos muito enfático quanto a isso. Inclusive, salientando indiretamente que esse mercado, como eu disse a vocês, esse mercado interno consumidor é o que dá expressividade econômica à própria colônia. Se pensarmos que esse mercado interno consumidor é o que sustenta a cultura produtiva principal. E se assim acontece, não estamos forçosamente numa dinâmica econômica colonial voltada inteiramente para fora. O ponto principal, ou melhor dito, o argumento histórico principal que permite bem entender esse processo de análise é efetivamente o gado, a pecuária, o desenvolvimento da pecuária. O desenvolvimento da pecuária é absolutamente essencial para sustentar as culturas produtivas predominantes. Pensem na exploração da cana-de-açúcar, notadamente. Somente se explora a cana-de-açúcar com terra, mão de obra e capital, evidentemente. Agora, para atender as demandas dessa estrutura produtiva, é fundamental o estabelecimento de culturas produtivas alternativas de abastecimento a sua cultura principal. E a pecuária está falando altíssimo, por razões óbvias, não só no que diz respeito à alimentação, mas no que diz respeito também, por exemplo, ao vestuário, ao couro, notadamente. E reparem, com fundamental o desenvolvimento da pecuária. A pecuária é o que permite empurrar a linha de ocupação demográfica, a fronteira demográfica, se vocês quiserem, para adentro, perfazendo, portanto, esse processo de interiorização da economia colonial. Ou seja, temos um núcleo açucareiro, digamos, no Nordeste, que tem um cinturão, ou melhor dito, se vocês quiserem, uma espécie de periferia econômica, que é a periferia pecuária, e é ela que se alastra para adentro, inclusive, fazendo com que a economia açucareira adentre o espaço colonial também. Mas quem abre a fronteira é efetivamente a pecuária, perfazendo, insisto mais uma vez, esse processo de interiorização da colônia. Portanto, aqui temos uma dinâmica muito clara, segundo a qual os portugueses não teriam exclusivamente se assentado no litoral. Portugueses metropolitanos ou portugueses colonos, colonizadores ou colonos. Portugueses europeus, se vocês quiserem, ou portugueses americanos também. Portanto, não estamos numa lógica segundo a qual, e falamos já do Frei Vicente do Salvador, eu não sei se antes eu falei Frei São Vicente do Salvador, se o fiz, o beatifiquei, é o Frei, então, somente Vicente do Salvador. Mas dizia ele, como já dissemos também, que os portugueses teriam se contentado de andar arranhando, a expressão dele, de andar arranhando ao longo do mar, como caranguejos, portanto, apenas no litoral, sem adentrar o espaço colonial. Não funciona se pensarmos, diz essa nova historiografia, no desenvolvimento da pecuária, mas não só. Se pensarmos também, para não falar exclusivamente do açúcar, se pensarmos também em outras dinâmicas regionais e econômicas, que, graças à cultura produtiva alternativa, também permitiu a interiorização do espaço colonial. E aqui as drogas do sertão falam altíssimo. Essas drogas do sertão, sem dúvida alguma, não têm relação nenhuma com a maconha, papola. Ou seja lá o que for. A expressão da época, drogas do sertão, são, sobretudo, especiarias. E, efetivamente, a ocupação do vale amazônico, ou da bacia amazônica, novamente, para ser mais rigoroso na acepção econômica desse processo, a ocupação da bacia amazônica, durante o século XVI, mas, sobretudo, durante o século XVII e o século XVIII também, é uma ocupação que se dá pela mão dessa lógica extrativa das drogas do sertão. As especiarias, mais uma vez, e não só produtos que também serviam para elaborar remédios, segundo, e, melhor dito, no marco dos conhecimentos médicos que existiam naquela época. Portanto, há uma complementariedade econômica, ou seja, não há apenas um produto central que faz a economia colonial como um todo. Há uma complementariedade econômica, há um mercado interno, e, nesse processo, há, claramente, o advento da interiorização da colônia. Fundamental, insisto, mais uma vez, como eu disse a vocês, o papel da pecuária, do gato, nesse sentido. No que diz respeito à alimentação, no que diz respeito ao vestuário, mas poderíamos agregar aqui também no que diz respeito aos transportes. A economia do gado permite essa integração do mercado interno consumidor, porque é uma economia que facilita, que permite, tão simplesmente, o transporte, tanto de mercadorias quanto de pessoas. Isso é fundamental, igualmente, um transporte terrestre, que alcança o principal do transporte colonial, que é a via fluvial. Ou seja, o deslocamento da produção de pessoas por terra até alcançar uma via fluvial. E aqui, sem dúvida alguma, pensando mais uma vez no Nordeste Brasileiro, o Velho Chico, o Rio São Francisco, tem um papel imenso. A prova de terceira fase, pelo amor de Deus, é Rio São Francisco, e nada de Velho Chico, ou seja lá o que for. O melhor seria o Rio da Integração Nacional, por exemplo. Embora a Integração Nacional, com esse termo, não sirva muito bem para falar do período colonial, porque não há nada semelhante a uma nação brasileira naquele momento. São também discussões essas para próximos encontros. Todos os casos que me interessam desde já é que vocês percebam a centralidade do Rio São Francisco, no que diz respeito à vinculação entre a economia nordestina e a economia sudestina. É um eixo de integração nacional maior, se vocês quiserem, para aquele então. Fundamental esse ponto igualmente. E, além disso, essa nova historiografia, salientando o que já víamos apresentando anteriormente, dá destaque também ao fumo, ao tabaco, que contribui sobremaneira para o desenvolvimento da economia do recôncavo baiano, notadamente, no decorrer do século XVIII, com imensa expressividade, mas, de fato, tipo de cultura produtiva agrícola que se dava já desde antes, século XVII e no finalzinho do século XVI, eventualmente. Mas o grande destaque é para o século XVIII, junto com o cacau também, nesse momento. Portanto, o que mais me interessa de toda essa discussão historiográfica que fizemos é que vocês percebam como se dá, como se justifica, pelos fatos, a ideia da interiorização da colônia, que é uma ideia que carrega em si uma contestação à lógica cíclica da formação econômica do Brasil, que carrega, portanto, uma contestação à teoria dos ciclos econômicos do Simonsen. E antes de fazer a interrupção para o nosso segundo bloco, reparem nesses dois mapas que eu coloco aí a vocês. São dois mapas que dizem respeito às atividades econômicas no século XVII, em primeira instância, e em seguida no século XVIII. Reparem nesse primeiro mapa, atividades econômicas no século XVII. Reparem que temos alguns focos de dinamismo econômico no que diz respeito à cana-de-açúcar, em rosa no mapa, São Vicente, São Paulo, mas não só, se alastrando, inclusive, no atual estado do Rio de Janeiro, ou melhor, o próprio Vale do Paraíba do Sul, aquela mancha rosa chegando quase até Taubaté, passando pelo Rio de Janeiro, até praticamente a divisa com o atual estado do Espírito Santo, é a mancha da bacia hidrográfica do Vale do Paraíba do Sul. Outros focos expressivos são o Nordeste, sem dúvida alguma, de praticamente Salvador, com pequeno intervalo, até Natal. Inclusive, alguma mancha também ali, mais para cima, perto de São Luís. É uma mancha essa econômica litorânea, sem dúvida alguma. Mas, reparem aquela lógica de uma periferia, de uma cultura econômica periférica, a uma cultura econômica nodal ou central. Em verde, a pecuária. Reparem como a pecuária atende justamente a esses núcleos produtivos fundamentais e preponderantes. E, ao fazer isso, integram a economia colonial e permitem a interiorização da colônia. Reparem o sentido das flechas, em vermelho, o eixo de expansão da pecuária. O principal eixo, não por acaso, reparem, é aquele do Rio São Francisco, que vai, portanto, de Minas Gerais até o Nordeste, efetivamente, atravessando alguns dos estados, os atuais estados nordestinos. Mas, não só, na bacia amazônica, reparem as drogas do sertão, uma imensa mancha que segue, não por acaso, o Rio Amazonas e seus afluentes, que significa justamente que aí se dá também o processo de interiorização da colônia pela via fluvial, com grande interesse econômico, que são essas drogas do sertão. E, efetivamente, os espaços vazios ou opacos, para usar um termo do Milton Santos, são absolutamente gritantes também. Boa parte, para não dizer quase totalidade do que hoje é o centro-oeste, é um espaço vazio, não explorado. Inclusive, no sul, essas mansas, ou melhor, havia essas manchas, e no atual sudeste, igualmente, também. Reparem como a dinâmica muda no século XVIII. Reparem o espraiamento da economia colonial em direção ao Ocidente, se vocês quiserem. Reparem como, basicamente, a cana-de-açúcar segue a sua dinâmica de antes, mas a pecuária se espraia imensamente, porque ela atende também ao advento de outra cultura produtiva ou extrativa, no caso, aqui é o Ouro. Essas manchas em Minas, parte do centro-oeste, estado atual de Goiás, notadamente, essas manchas auríferas são também circundadas por manchas do gado, pelas manchas da pecuária. Se vocês quiserem. E o espaço colonial se adentrou, efetivamente. Ou seja, há uma ocupação a ter de ocupar, explorar e defender, no caso, avança graças a esse processo de interiorização da colônia. Um processo em que a pecuária teve um papel basilar. Novamente, reparem também, nessas duas fotografias que aí temos, reparem na quantidade de vilas que se constituem. E depois cidades, sem dúvida alguma. No Vale Amazônico, na Bacia Amazônica, sem dúvida alguma, mas não só no que diz respeito do sul também ao atual nordeste, há uma multiplicação notória de cidades. Inclusive, pensando no atual centro-oeste, o que significa que há ocupação, há exploração e há defesa também dessas vilas e cidades, notadamente. Vai se perfazendo, justamente, o processo de interiorização da colônia, que é gradual e é lento, sem dúvida alguma. Interrompemos aqui. O primeiro grande objetivo do encontro de hoje era esse. E o segundo grande objetivo, portanto, para o nosso segundo bloco, é começar a discutir o processo do descobrimento das minas, que é quando, efetivamente, as tensões entre colonos e colonizadores se avolumam imensamente. Rápida pausa e já retornamos, pessoal. Vamos lá, pessoal. Retomando agora com o nosso segundo grande objetivo de hoje, que, sem dúvida alguma, não o concluiremos, que é o que diz respeito ao processo de descobrimento das minas. Como é que se deu esse imenso episódio, de imensa relevância para o concurso, sem dúvida alguma, mas para a história do Brasil, enfim, do Império Português, igualmente. Esse processo, que redunda, portanto, no descobrimento das minas, advém de fatores que dizem respeito à ordem internacional, à ordem europeia, especificamente, à ordem portuguesa metropolitana, propriamente dita, mas também à ordem local, portuguesa americana, se vocês quiserem, colonial ou brasileira. Portanto, temos três grupos fundamentais de fatores. Começando com o primeiro, que é aquele que diz respeito à ordem global sistêmica no fundo europeia. Quando acaba o processo da União Ibérica, em 1640, processo esse que se estendeu de 1580 até 1640, quando acaba a União Ibérica, isso significou o advento do controle administrativo novamente total para a coroa portuguesa dos seus espaços coloniais, inclusive. Quando acontece, portanto, essa ruptura com o Madrid, advém a dinastia de Bragança, a dinastia bragantina em Portugal. Portanto, é uma nova era dinástica que se abre para Portugal, inaugurando uma nova casa dinástica, a Casa de Bragança, que é aquela, efetivamente, que transmigra para o Brasil muito mais à frente, como vocês muito bem sabem também. Agora, é fato aqui, essa separação em relação à Espanha, o fim da União Ibérica, não significou o estabelecimento de relações cordiais e pacíficas entre Lisboa e Madrid. Muito pelo contrário. O processo posterior ao fim da União Ibérica é absolutamente difícil para Portugal, para dizer o mínimo. E absolutamente difícil porque temos conflitos. São as guerras do pós-União Ibérica. Essas guerras, portanto, que marcaram o início da dinastia bragantina. Constantes tentativas espanholas, em revídeos portugueses, evidentemente, no que diz respeito a tomar, efetivamente, pelo menos do ponto de vista espanhol, a tomar o Império Português, a começar pelo Portugal, europeu, por Portugal, propriamente dito. Portanto, estamos numa situação em que, efetivamente, Portugal está lidando com conflitos militares em relação à Espanha. estamos num processo em que, economicamente, Portugal sofre, sofre imensamente, do ponto de vista comercial e não exclusivamente do ponto de vista militar. Ou seja, o orçamento é um orçamento cada vez mais apertado e cada vez mais contestado, tendo em vista o dispêndio militar em relação à Espanha, os conflitos pós-União Ibérica, mas também um orçamento cada vez mais apertado, tendo em vista que pensem outra vez na dinâmica mercantilista da época, Portugal se vê cada vez mais contestada no que diz respeito à sustentação do seu Império, sobretudo no que diz respeito ao viés comercial da sustentação desse Império. E territorial também. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as posses coloniais portuguesas do Oriente são posses contestadas pelos rivais a Portugal na Europa, a Holanda falando alto nesse sentido e eventualmente a Inglaterra também. Mas o que temos é um processo segundo o qual há uma retirada, uma batida em retirada dos portugueses do Oriente. Efetivamente, aquelas posses coloniais portuguesas no Oriente, que foram posses coloniais que se estenderam do atual Sudeste Asiático, na Estreita de Malacca, por exemplo, atual Malásia, ou Singapura, ou inclusive o Sul da atual China, pensem em Macau, são presenças comerciais, sobretudo, portuguesas contestadas. E eles batem retirada, efetivamente. E aqui a contestação é inglesa e holandesa, como eu dizia a vocês também. Portanto, Portugal perde espaço justamente nesses lugares milhares comerciais que havia conquistado no Oriente e se volta cada vez mais, ou pelo menos se vê na premência de voltar-se cada vez mais para o Ocidente. Não por acaso, e chegaremos a isso também mais à frente, o que temos nesse momento é um franco processo de atlantização do Império Português. O viés oriental do Império Português muda completamente, justamente, nesse momento em que se vê a necessidade de atlantizar o Império Português porque se enxerga progressivamente no Brasil, no fundo, o recurso econômico fundamental para reerguir o Império Português contestado comercialmente no Oriente, mas, sobretudo, contestado também no continente europeu devido, como já dissemos mais à frente, aos conflitos com a Espanha pós-União Ibérica. Portanto, um momento difícil para Portugal para dizer o mínimo. Aquelas embaixadas portuguesas, como se dizia então, que no fundo eram empreendimentos comerciais portugueses no Oriente, arrefecem. E, nesse sentido, há perda comercial portuguesa no Oriente, porque há perda de espaço físico e comercial também, e daí surge a necessidade fundamental de orientar-se para o Atlântico, especificamente para o Brasil, de forma a fazer com que o espaço colonial brasileiro fosse o eixo de sustentação econômica do Império como um todo. É a partir desse momento que o Brasil emerge como o espaço que deveria se transformar no espaço mais dinâmico possível do Império Português para sustentar a própria coroa bragantina recém empoçada, como vimos, final da União Ibérica. É nesse processo que a coroa incentiva cada vez mais qualquer tipo de iniciativa voltada para a exploração aurífera. Ou seja, a partir desse momento, estamos aqui falando da primeira metade do século XVII, a coroa portuguesa sabe, sabe perfeitamente bem que na América, especificamente no que hoje é a América do Sul, havia ouro. bastava, melhor jeito, ver a experiência hispânica na América e aqui estendida até o México efetivamente para constatar que havia ouro nessa região. O fato é que no espaço colonial português, pelo menos até a linha de Tordesilhas, inclusive, se fosse necessário e não por acaso se fez necessário, inclusive, extra linha de Tordesilhas a poderia haver ouro. Era fundamental fazer com que esse processo de interiorização da colônia fosse um processo que adentrasse cada vez mais o território colonial com vistas a encontrar ouro e se fosse necessário ir além da linha de Tordesilhas igualmente. E é o que acontece também nesse século XVII. Inclusive, durante a vigência da União Ibérica, os portugueses se valem desse momento de União Ibérica, os portugueses na América, os portugueses americanos para ir além da linha de Tordesilhas à procura de ouro que efetivamente e acertadamente se esperava encontrar no atual Brasil. Portanto, temos uma lógica sistêmica defavorável, ou melhor, desfavorável a Portugal. Temos uma dinâmica interna portuguesa também marcada por tensões na medida em que essas tensões significavam que a própria sustentação da dinastia de Bragança passava por uma sustentação econômica do Império. Esse episódio aqui nos interessa menos para o nosso concurso, mais a modo de esclarecer esse processo no seio de Portugal europeu. Há claras tensões políticas também nesse momento que são tensões políticas que dizem respeito à própria sustentabilidade da coroa Bragantina e essa sustentabilidade, inclusive legitimidade da coroa Bragantina passava pelo soerguimento econômico de Portugal. Daí o interesse cada vez mais constante em fazer com que o Brasil se tornasse de fato o eixo dinâmico fundamental do Império Português, dinamizar ao máximo esse espaço colonial. E como se não bastasse, é um terceiro fator fundamental que explica esse descobrimento das minas que é a própria ação dos colonos, daqueles estabelecidos na América Portuguesa, que sem dúvida alguma se interessavam também pelo enriquecimento próprio em primeira instância e nisso terminam perfazendo o processo de interiorização da colônia, ou seja, se interessam sem dúvida alguma na possibilidade de descobrir ouro no espaço colonial com vista sem dúvida alguma a arrancar um pedaço dessa riqueza ou melhor dito ter um lugar de primazia ter predominância no que seria inevitavelmente uma partilha do butim e isso significa que uma vez que o ouro seria descoberto a coroa certamente reivindicaria o seu quinhão reivindicaria o seu ganho nesse processo extrativo mineral mas evidentemente aquele grupo que conseguisse encontrar ouro sem dúvida alguma teria também o seu quinhão a ser jurado e isso ainda reparem pensando mais uma vez no espaço colonial brasileiro num cenário em que a produção açucareira começa a entrar em declínio também não é o fim de um ciclo como vimos anteriormente contestação fundamental a teoria dos ciclos econômicos do Simonsen mas é sim um momento de flutuação negativa para baixo temos uma notória queda do preço do açúcar evidentemente isso guarda a relação com as invasões holandesas especificamente os conflitos as guerras contra a Holanda isso incide negativamente na produção açucareira mas como se não bastasse essas invasões holandesas via a VIC a companhia neerlandesa das Índias Ocidentais sobretudo significaram a implantação de uma produção açucareira ou seja o capital técnico diríamos hoje nordestino açucareiro é levado pelos holandeses pela VIC especificamente para as antigas holandeses que portanto se tornam a partir desse momento o principal polo produtor mundial de açúcar ou seja um baixão imenso de concorrência açucareira para o norveste brasileiro e para o império português como um todo evidentemente também tendo em vista a importância econômica do açúcar do ponto de vista global naquele então portanto há ainda mais um fator pensando aqui na dinâmica econômica colonial que incide no império como um todo sem dúvida alguma há mais um fator de descrédito para a recém empossada coroa em Bragantina e no fundo mais um fator de dificuldade global para o império português o açúcar brasileiro sofre imensa concorrência o mais expressivo quanto a isso é a efetiva queda no preço do açúcar portanto interessa imensamente a coroa Bragantina portuguesa agora reerguer economicamente o país por intermédio do Brasil mas de que forma isso significou a pergunta era de que forma reerguer economicamente o Brasil por extensão o império português como um todo encontrando o ouro era fundamental portanto dar apoio diríamos hoje incentivar grupos particulares local que tinham um know-how que tinham conhecimento territorial local do Brasil apoiá-los e incentivá-los a buscar e a encontrar ouro é nesse momento então que a figura bandeirante ganha imensa expressividade na história e na historiografia evidentemente brasileira e portuguesa uma figura como Fernão Dias Paz Leme por exemplo para que bem vocês percebam essa lógica de cooperação pelo menos inicialmente entre colonos e colonizadores isso leva as descobertas auríferas Fernão Dias Paz Leme então que dá nome a colégios praças rodovias no estado de São Paulo não por acaso ele recebe ordens inclusive incentivos financeiros da coroa portuguesa para organizar uma série de expedições em direção a Serra das Esmeraldas no atual estado de Minas Gerais um bizantino um paulista que formava parte que integrava o que seria uma elite entre muitas aspas local e digo entre muitas aspas porque é apenas localmente que se constitui esse grupo como elite é claro que é um grupo que é um grupo colono e não colonizador diferença fundamental da qual já falamos portanto se ergue uma frente possível a partir de elites locais de colonos portanto bandeirantes uma frente de exploração para um fim absolutamente fundamental para a coroa portuguesa que era descobrir ouro efetivamente é o que permitiria surguer o império português e não por acaso esse processo de descobrimento das minas terminou sendo um imenso responsável por grande parte da expansão geográfica da América portuguesa portanto responsável pelo processo de interiorização da colônia porque efetivamente se voltarmos ao mapa anterior e vamos a ele volto aqui a ele com vocês reparem onde está a linha de Tordesilhas isso vemos no primeiro mapa mas sigamos essa linha em direção no segundo mapa também imensa parte do que do espaço do qual se extraiu efetivamente ouro embora não forçosamente a região das minas gerais mas o espaço relativo ao atual centro-oeste que ou melhor dito no qual se deu efetivamente exploração aurífera é um espaço extra Tordesilhas ou seja esses bandeirantes de vizentinos ao perfazer a sua procura por ouro e diamantes evidentemente também terminaram indo além da linha de Tordesilhas isso tem um impacto fundamental na formação do corpo da pátria brasileira mais à frente essa expressão não é minha mas é do Manhole impacto fundamental porque justamente se ocupa fisicamente demograficamente o espaço extra linha de Tordesilhas e é isso que dá lastro jurídico inclusive mais à frente a coroa portuguesa para conclamar por esses espaços juridicamente também para reivindicar juridicamente esses espaços como sendo espaços ligados a Portugal fazendo parte do Império Português porque lá habitavam efetivamente portugueses espaço aberto por bandeirantes no caso mas em todos os casos portugueses ou portugueses americanos se vocês preferirem essas expedições bandeirantes tinham um interesse próprio particular que era aquele que eu já vinha assinalando a vocês isso tem a ver com a formação de riqueza no seio dos colonos especificamente aqui esses grupos bandeirantes ou seja era fazer com que efetivamente esses grupos enriquecessem do ponto de vista colonial na colônia mas esse enriquecimento no fundo perpassava três objetivos fundamentais que são aqueles que marcam o sentido das expedições bandeirantes primeiro deles é sem dúvida alguma exploração de riquezas auríferas esse é o norte fundamental agora para tanto era necessário também sem dúvida alguma incorporar novas terras no sentido da interiorização da colônia já descrito e além disso captura do gentio captura da mão de obra indígena que termina sendo escravizada também portanto reparem que esses grupos no fundo estão tal qual fizeram os holandeses num contexto diferente mas esses grupos vizentinos estão à procura dos três fatores fundamentais de produção terra no caso capital isso viria do ouro efetivamente e trabalho a mão de obra indígena uma pergunta que vocês com razão poderiam se colocar é bom porque diabos esses bandeirantes não se valeram de africanos escravizados porque que eles não participam do comércio infame de africanos escravizados isso tem tudo a ver com custos de produção no caso aqui de exploração o tráfico de escravos é um comércio altamente lucrativo porque o preço do escravo é alto ou seja esse processo que significa de jogar embarcações negreiras até o litoral ocidental africano lá capturar e se não capturar negociar com reinos locais a troca de produtos brasileiros em benefício de africanos escravizados esse tipo de cooperação muito nefasta também ocorre mas em todos os casos é um processo que envolve embarcações negreiras negociações de comércio com grupos africanos a volta das embarcações negreiras e a própria aquisição desses escravos ou seja é um custo logístico alto para colocar em termos atuais que impacta o preço final do produto que é vendido e no fundo é produto mesmo porque assim é visto o escravo é visto como um bem e ainda discutiremos essa naturalização da pós-ficativa mais a frente sobretudo quando falarmos do período imperial já independente brasileiro mas o fato é que é um bem caro sobretudo para as populações locais sobretudo para as elites locais os homens bons os colonos como já vimos também não por acaso as principais fortunas que se constituem então isso vale para o século XIX brasileiro pelo menos enquanto durou o tráfico de escravos até 1850 as principais fortunas são fortunas ligadas ao tráfico de escravos os Setúbal os Walter Moreira Salles os Mike Batistas embora menos hoje em dia da época eram essas figuras diretamente ligadas ao tráfico de escravos um comércio altamente lucrativo agora não todos poderiam adquirir e para esses bandeirantes a empresa do tráfico serviu era uma empresa cara da qual não poderiam participar daí portanto o recurso a mão de obra cativa indígena o gentil é uma solução muito mais barata do que a solução da mão de obra cativa africana capturar indígenas localmente que teria um custo físico sem dúvida alguma agora não dispende financeiro direto capturar esses indígenas locais e forçá-los a integrar a dinâmica econômica bandeirante que tem como norte fundamental a exploração aurífera como já vimos em todos os casos embora em um desses objetivos os bandeirantes terminaram entrando em rota de colisão em rota de colisão com os colonizadores isso é a captura do gentil os outros dois objetivos bem servem a coroa portuguesa explico o objetivo da exploração aurífera é de interesse local dos colonos mas evidentemente também do interesse dos colonizadores como já vimos mais à frente aquela série de fatores que elencamos o objetivo de incorporar novas terras atende os dois grupos também sem dúvida alguma e no que diz respeito a captura do gentil ali sim poderia haver tensões e de fato houve e a isso chegaremos mais à frente e essas tensões decorriam sobretudo da presença jesuíta uma presença jesuíta que buscava como já vimos também não escravizar o gentil mas catequizá-lo os bandeirantes sabem disso e não por acaso via de regra procuram as missões jesuítas ou melhor enxergam as missões jesuítas como reservatórios de mão de obra indígena portanto houve um claro choque entre bandeirantes e jesuítas que faziam parte dos colonizadores do grupo dos colonizadores também portanto estamos numa lógica cooperativa entre colonos bandeirantes especificamente de colonizadores mas há desde já tensões possíveis e mais do que possíveis tensões concretas entre os colonos e um grupo específico dos colonizadores e é o que diz respeito às tensões portanto entre os bandeirantes e os jesuítas como vimos então termino por aqui não vou além disso mas desde já assinalo a vocês que essa dinâmica que começa a ser uma dinâmica cooperativa rapidamente se transforma de uma dinâmica conflitiva aqui entre colonos bandeirantes sem dúvida alguma agora de forma mais ampla colonizadores também não exclusivamente os jesuítas porque como vocês bem podem imaginar à medida que o ouro foi descoberto e foi descoberto em volume absolutamente expressivo as tensões entre aqueles que exploravam o ouro e aqueles que visavam arrecadar tributos em relação a sua exploração a orífera colonos por um lado e colonizadores por outro lado essas tensões se avolumaram basicamente colonos e bandeirantes sobretudo dizendo que estamos fazendo todo o esforço que é o esforço efetivamente de exploração a orífera e a coroa tributa e tributa demais esse processo que é um processo aberto por nós colonos bandeirantes e é nessa tensão tributária que rompem algumas das mais expressivas edições coloniais capítulos também ou melhor dito cenas também dos próximos capítulos mas por enquanto chegaremos a esse desenvolvimento mas por enquanto o que mais me interessa é que vocês tenham claramente em mente é efetivamente esse processo de interiorização da colônia tendo aí o papel do descobrimento aurífero tendo melhor dito o descobrimento aurífero tendo aí um papel absolutamente relevante inclusive empurrando cada vez mais os americanos portugueses para além da linha de Tordesilhas ocupando portanto o que veio a ser mais a frente o território bem mais a frente independente brasileiro uma dinâmica de ocupação espacial específica que segue uma dinâmica econômica sem dúvida alguma portanto há momentos e aqui o Simonsen tem um quinhão de razão sem dúvida alguma há momentos em que certas culturas têm preponderância a isso agregamos a complementariedade das culturas produtivas sem dúvida alguma agora fato é que a medida que a centralidade de determinadas culturas produtivas vão se modificando e surgem novas culturas produtivas perdão ou extrativas preponderantes há também a complementariedade a essas culturas que vai se deslocando é o processo que acabamos de descrever que descrevemos ao longo do encontro de hoje isso permite sem dúvida alguma também o avanço para além da linha de Tordesilhas perfazendo portanto o processo de interiorização da colônia tá bom pessoal fecho então por aqui o nosso encontro de hoje e para o próximo encontro desenvolveremos ainda mais avançando evidentemente no tempo mas desenvolveremos ainda mais esse processo do descobrimento aurífero o processo da interiorização da colônia com todas as tensões que isso provocou são as sedições coloniais para chegar finalmente ao entendimento mais claro quanto a formação lindeira do Brasil espaço colonial primeiro mas mais à frente Brasil também quando falarmos dos tratados de fronteira sobretudo da segunda metade do século XVIII estará muito claro para vocês as bases os argumentos de negociação porque que Portugal se vale de determinados argumentos jurídicos e não outros porque é uma base material é uma base concreta histórica que tem a ver com esse processo justamente de interiorização da colônia tá bom pessoal agradeço a atenção de vocês sigo evidentemente à disposição para o que vocês precisarem e nos vemos na próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto